é hora da verdade aí rapaziada hora da verdade fala aí rapaziada beleza eu sou o Renan e tá começando mais um vídeo aqui nesse canal então rapaziada como vocês podem ver aí na thumb do vídeo esse vídeo é desmontando o motor tô aparecendo aqui no meio desse vídeo só para poder falar tipo fazer a intro do vídeo então rapaziada se você não é inscrito no canal tem um botão em vermelho aqui embaixo você clicando você é automaticamente inscrito no canal tá inscrito inscreva-se você clicar nele vai aparecer um Sininho do lado você clicar no Sininho vai aparecer duas abinhas apareceu as duas abinhas significa que ele está ativo então todo o conteúdo que sair aqui no canal chega uma notificação para você e você fica por dentro de tudo e não pede nada de conteúdo aqui do canal então pessoal aqui embaixo tem o joinha do like você clicando nele você não paga nada para dar o like tá você só vai ajudar o próximo então clica no like para toda a galerinha que tá representando todo o vídeo deixando um likezinho tem galerinha mandando mensagem lá no meu Instagram pô não para com seus vídeos seus vídeos é legal e tal não vou parar com o canal independente da situação vocês estão reparando que sai vídeo dia sim dia não chegando em mil inscritos tem um especial de mil inscritos muito louco já vou até arrumar a BMX do canal que ela tá estragada para fazer um especial muito louco de mil inscritos tenho certeza que vocês vai ficar alucinado e para quem deixa o like muita sorte e que Deus abençoe todos vocês que deixam o like então já deixa o like aí quem deixar o like vai ter sorte pra caraca não deixa o like e bora para o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Já era o Pistonix Vou dar uma limpadinha aqui Tirar a cabeça do anjo Já era o Pistonix Rapaziada Que merda Agora Se inscreva no canal Aquele cilindro Aquele cilindro era um pouco rebaixado Se inscreva no canal A parte de baixo Foi ver os rolamento Os rolamento do gira O rolamento do gira também E novos e novos E novos e novos E vou fazer um feedback do projeto Que a gente vai fazer na Twister Tomara que dure E vamos lá Rapaziada Não esquece do like, rapaziada Deixa o like aí, pelo amor de Deus Deixa o like Rapaziada, deixa o like aí Você não paga nada por isso Você vai estar me ajudando na divulgação dos vídeos E o vídeo vai alcançar mais pessoas se você deixar o like Então clica no like, faz a boa ação do dia E é nóis, valeu e fui! E é nóis, valeu e fui!